Olha, depois que a investigação começa a acontecer, o filme finalmente começa a engrenar, meu amigo, pra chegar nesse ponto, eu tenho que admitir que sofri, viu? Sofri um pouquinho. Vem comigo que eu te conto mais sobre esses problemas e se você acabou de chegar de paraquedas, muito prazer, meu nome é Vitor Vieira, esse é o canal Ver ou Não Ver e hoje a gente vai falar sobre Morte no Nilo. Resumidamente, Morte no Nilo conta a história do investigador Ercuipo Arro, Ercuipo Arro, eu nunca vou saber falar esse nome direito, mas o fato é que ele tá de boa no Egito, tirando férias e aí meio que do nada ele encontra um amigo dele chamado Boki que faz um convite quase que inegável. Ele diz, meu amigo, eu vou pra um casamento de uma ricaça, é come, bebe livre, tudo do bom e do melhor, bora comigo, vamos, vamos? Tenho certeza que você vai gostar. E quando ele chega, ele já percebe que tá rolando uma parada meio estranha, entendeu? Até porque numa retrospectiva mostra que ele já teve contato com aquele casal e já sabe que o que tá rolando por ali pode dar muito ruim. Mesmo assim, ele decide continuar na comemoração, até que pelo desenrolar de alguns acontecimentos, o pessoal lá decide que o melhor era sair daquele hotel muito chique e continuar comemorando, descendo num cruzeiro pelo Rio Nilo. A direção é do Kenneth Branagh, que já dirigiu filmes como o Thor de 2011, que eu não gosto, e como o Belfast, que ganhou o Oscar de melhor roteiro, escrito inclusive por ele mesmo. E aqui na morte do Nilo, eu acho que ele teve dois grandes problemas que dificultaram bastante o processo de finalização e de entrega desse filme. Um deles, é claro, é a questão da pandemia, que dificultou não só a entrega, né, porque o filme foi adiado várias vezes, como também na questão da produção, porque eles acabaram não indo pro local de filmagem e usaram muito tela verde. Tem horas que você olha e você sabe que ali tá um fundo verde bem, bem mal feito, velho. Eu acho que as partes mais perceptíveis são aquelas que são de tomada de cima, tá ligado? Como se fosse filmado de drone. Porra, aquilo ali tá feio demais, velho. E o segundo ponto que prejudicou muito esse filme foi a questão do cancelamento de alguns atores. A gente tem aqui a Letícia Wright, que durante a pandemia virou uma máquina de soltar de produzir fake news. Ela fazia campanha mesmo antivacina, isso pegou muito mal pra atriz. O comediante Russo Brand também acabou falando umas besteiras, tomando umas atitudes que acabaram queimando ele, tanto pro público como pra indústria. Mas o caso mais pesado foi do Armie Hammer, acusado de abusador e canibal, diga aí que loucura, velho. Que acabou soterrando por completo a carreira dele. A Disney até tentou editar, tirar ele mais da tela, mas velho, ele era um dos principais e acabou tendo que deixar mesmo, ou então eles teriam que fazer o filme praticamente do zero, o que economicamente acabava sendo inviável. Tá, Vitor, mas vamos lá, por que esse filme é sofrido até o momento que a investigação começa a acontecer? Tá, vamos lá, eu vou explicar. Esse filme é muito longo de forma completamente desnecessária. Ele é muito chato, sabe? Quando o filme tem muita coisa que não contribui de jeito nenhum pra narrativa. Por exemplo, logo a primeira cena do filme, quando começou, eu até olhei pra ver se eu tava assistindo o filme certo, e sim, era uma morte no Nilo. E essa sensação de estranheza foi porque a história contada ali era meio nada a ver, o Caba na Guerra, na Primeira Guerra Mundial, em 1914. E tava até interessante, eu tava assistindo, eu falei, mano, legal, ele vai transformar, vai trazer alguma coisa aqui à tona. Vamos ver como é que vai sendo construído isso aí. Só que, velho, quando a cena terminou e eu percebi que era só pra explicar por que o bigode do Caba era grande, meu Deus do céu, que preguiça, velho, que preguiça. E o pior é que eu sou enjoado, velho. Durante todas as cenas que contavam o tempo presente, eu ficava olhando pro bigode, eu disse, não, não é possível, não é possível que eles acham que esse bigode tá cobrindo aquele estrago ali, porque não tá, né? Não tá, pelo amor de Deus. Pra mim, acaba sendo até um defeito, porque o estrago que é mostrado nos primeiros minutos de filme, não tem bigode daquele tamanho, o bigode é menor, velho, tá ligado? Mal feito, não gostei, não gostei. Achei completamente desnecessário isso aí. Tem umas cenas de transições mesmo que acontecem, que também são nada a ver, entendeu? São colocados ali de qualquer jeito, e eu não sei nem pra quê, não tem nem sentido, tá ligado? Cena de transição, quando você quer mostrar a cidade de cima, ou quer mostrar o arco passando, pra dar aquela sensação de passagem de tempo. Tem umas duas horas aqui que mostram uns bichos comendo o outro, tá ligado? A câmera tá ali como se fosse na margem do Rio Nilo, aí vem um jacaré com um passarinho. E aí você fica sem saber, porque aquilo tá sendo introduzido ali, talvez de uma forma metafórica, pra mostrar que aquele ambiente é inóspito, pra mostrar que aquele ambiente é hostil. Mas mesmo assim, pra mim foi muito mal colocado. Mas o que eu quero falar aqui em resumo, é que todas essas partes colocadas sem necessidade, acabam arrastando demais o filme, até que a gente chegue na parte que realmente interessa, que é a parte da investigação, que é a parte do Poirot interrogando a galera, dele falando, pegando uma pista aqui, outra ali. Velho, é quase uma hora de filme. Não, eu acho até que é um pouquinho mais de uma hora de filme, mostrando essas coisas nada a ver, tá ligado? Eu parava, às vezes eu pausava o filme, dizendo, velho, porra, bora, meu amigo, adianta isso aí. Se ele ainda dissesse assim, não, a gente vai pegar isso aqui, esse tempo de uma hora, né? O filme tem duas, ele ainda pega metade do filme pra poder falar mais dos personagens, pra poder mostrar mais a vida de cada um, pra com isso criar aquele clima de dúvida, deixar pra gente uma pulga atrás da orelha com cada um. Não, de fato, todo mundo aqui tem motivo pra matar essa pessoa. Mas não, velho, eles não desenvolvem os personagens, entendeu? E essa falta de desenvolvimento, pra também não deixar uma coisa tão desconexa na revelação final, acaba sendo muito óbvio. E aí, pra mim, quando o final chegou, eu falei, não, não acredito, eu não acredito que o final é esse. É muito broxante, velho. Pra mim, foi muito broxante. Eu sei que vai ter gente que diz assim, ah, velho, massa, eu descobri quem é o assassino. Muito antes do investigador, eu já sabia quem era. E se você, de fato, é uma pessoa muito ruim, pega pistas e acaba descobrindo o final, parabéns, você fez o que, basicamente, todo mundo já sabia. Mas, ó, não é só coisa ruim, não, tá? Na parte da fotografia, apesar de ter muita tela verde, muitos efeitos especiais mal feitos, eu gostei muito da parte da fotografia no que diz respeito à iluminação. Quando a gente tinha aqui cenas internas, eu gostava como a luz incidia no rosto dos personagens, dava um clima todo no ar, as cenas ganhavam uma atmosfera de mistério muito massa. Na parte externa, quando o sol tava muito forte, a gente via pela maquiagem dos personagens, a pele bem oleosa, o que passava a ideia pra gente de calor, de que aquele clima realmente tava muito quente. E isso contribuía também com o nervosismo de toda aquela situação. E essa fotografia culminou até que bem com a trilha sonora, que é uma coisa mais atmosférica, mais misteriosa, que apesar de ser bem esquecível, fez um trabalho direitinho do conjunto da obra, até que passou na média. Falando agora dos personagens, aqui teve outro ponto que deixou a primeira hora do filme muito arrastada pra mim, porque a gente teve muita atuação forçada. Eu sei, quando há muitos personagens, geralmente os roteiristas colocam cada pessoa em um roto. Por exemplo, o cara cafajeste, ele tem que ter essa, essa, essa característica. Tem uma véia ou um véio rico, ele tem que se comportar desse, desse outro jeito. Eu sei que isso serve pra facilitar o nosso entendimento, a nossa absorção de cada personagem. Até porque isso não é um filme de cinco horas pra você tá abordando cada minúcia de cada um. Mas velho, não precisa fazer isso tão porcamente como foi feito aqui nesse filme. Tiveram exceções aqui? É óbvio que tiveram, mas mesmo assim não foram suficientes pra levantar o resto, que tá bem... O primeiro personagem é o Hercule Poirot, que é interpretado pelo próprio Kenneth Branagh. Aqui ele continua cheio de toques, mas tem um desenvolvimento maior do que ele teve no assassinato do Expresso Oriente. Ele faz um personagem que duvida de todo mundo e que consegue muitas das informações pela provocação. Ele vai provocando, alfinetando, até que a pessoa sai de compasso e acaba entregando alguma coisa. A gente consegue perceber que o Branagh tá muito confortável, que ele tá gostando de viver aquele personagem e que por isso mesmo a atuação dele tá muito leve e é de fato uma das melhores do filme. Temos também o Buck interpretado pelo Tom Bateman, que aqui faz o mesmo personagem vagabundo e aproveitador do primeiro filme. Ele é um grande amigo do Poirot e aqui continua muito brincalhão e muito carismático. É através dele que Poirot ingressa nessa história e a atuação do ator tá legal. Ele me convenceu. Ele também tá bem leve. Tá bem de boa. Já a Lynette, vivida pela Gal Gadot, faz aqui a personagem principal da história. Ela é uma mulher muito rica, que tá rodeada de pessoas, mas que ao mesmo tempo não se sente muito confortável. Ela não confia em ninguém. Justamente porque ela tem muito dinheiro e acha que todo mundo que tá ali tem interesse no que ela tem e não no que ela é. A interpretação da Gadot tá bem qualquer coisa e definitivamente não me convenceu. Principalmente nos momentos de drama que ela precisava dar um pouco mais de ar. Ela precisava dar um peso à narrativa. E pra mim, com certeza, não foi. Já o Simon, vivido pelo Armie Hammer, faz aquele velho papel de galã, cafajeste e golpista que posa de bom moço. A interpretação dele não tem nada de mais. Tem uma cena aqui que ele chora compulsivamente e que foi até legalzinha. Mas eu tenho que admitir que o ginge que eu peguei da vida pessoal do ator acabaram influenciando muito na questão da absorção das cenas onde ele aparece. Do mesmo jeito que acontece com a Letitia Wright, que faz aqui a Rosalie, que sempre que tinha um pouco de destaque fazia eu me desconectar bastante do filme e virar o Zoig, pelo amor de Deus. Que acaba piorando tudo, velho. Que aqui ela faz uma mulher cheia de princípios, toda corretinha, tá ligado? Ah, velho, na moral, não combinou nem a pau. Temos também a Jacqueline interpretada pela Emma McKee. E aqui ela faz uma mulher muito apaixonada que é capaz de mover céus e terras pelo amor dela. Ela é obsessiva, ela é compulsiva. Só que na hora de demonstrar toda essa compulsividade, eu acho que ela pesou muito a mão. E como o Kenneth Branagh acabou não freando, todas as aparições dela, pelo menos a maioria, acabaram ficando muito forçadas. Pra mim, a construção dessa personagem é uma das piores coisas do filme. Mas eu vou parar de falar por aqui pra não estragar a experiência de ninguém. Temos também o Linus interpretado pelo Russell Brand. Aqui ele faz um ex-namorado da Linnea e o médico da tripulação. Pra mim, a presença dele não faz muito sentido. A todo momento, deixa claro nas expressões que não superou o término do relacionamento com a Linnea. Mas mesmo assim, vai participar da lua de mel, velho. Nada a ver. Eu sei que tem gente que gosta de sofrer, mas velho, pelo amor de Deus, era a lua de mel da mulher que você era apaixonado. Mas além da presença dele não fazer muito sentido naquela história, a atuação do Brand, pra mim, aqui tá péssima. Parece até que ele tá fazendo um filme sem nenhuma vontade de estar ali. O Andrew, interpretado pelo Alif Azal, é o personagem que mais sofre com essa questão dos rótulos. Aqui ele faz o contador da Linnea, o cara que toma conta do dinheiro dela. E junto da Jacqueline, é o personagem mais problemático da história. As coisas que ele faz, as histórias que ele conta, mais uma vez impactam negativamente pro desenrolar dessa história. O desfecho com ele no final, meu amigo, é muito ruim, velho. A Solomon, vivida pela Sophie Okonedo, faz a cantora do grupo. Ela tem uma voz muito potente, uma voz muito bonita. E talvez essa seja a minha interpretação favorita depois da do Kenneth Branagh. Ela é uma personagem sedutora, uma personagem muito forte, já tá escaldada pela vida, porque já passou por muita barra. E por mais que ela tenha um tempo de tela semelhante ao dos colegas, eu acho que aqui o filme acertou na questão do desenvolvimento da personagem. O que prova que não é necessário muito tempo pra poder contar a história de alguém. Basta só que você escolha os detalhes certos, nas horas certas, que não só você ia ter um desenvolvimento melhor do que você tá contando, quando eu deixaria o próprio público que tá assistindo com a dúvida maior, entendeu? Temos também a Eufímia, interpretada pela Nat Benning. Aqui ela faz a mãe do book. E ela é uma pintora muito chata e preconceituosa. Ela é amarga, ela é ranzinza, ela é descrente com as coisas da vida. Principalmente quando é relacionado ao amor, quando é relacionado às coisas do sentimento. A Rose Leslie dá a vida a Louise, que é uma espécie de faz-tudo da Linnea. E a única coisa que eu tenho pra comentar dela é que aqui ela está apagadíssima. A Jennifer Saunders faz a Marie, que é a madrinha de Linnea e uma socialista de boutique. E a Dawn French faz a Bowers, que trabalha pra Marie. Eu acho que a intenção na construção dessas duas personagens foi de dar uma leveza, foi de dar um alívio cômico. Mas pra mim, as duas estão muito sem graça. Vamos então às mensagens do filme. E a primeira delas é sobre obsessão. O filme discute bastante aquela fixação que algumas pessoas podem ter com alguma ideia, com alguma pessoa. E como a gente acaba inventando justificativas pra permanecer naquela existência. E quando essas situações acabam persistindo demais em nossas vidas, só a gente não enxerga o quanto estamos nos enganando. Através de alguns debates que morte no Nilo traz, ele nos faz refletir sobre como esses pensamentos podem ser prejudiciais, não apenas pras pessoas que estão ao nosso redor, mas principalmente pra nós mesmos. E a segunda mensagem que o filme traz é sobre a gente abrir mão de algumas coisas. Às vezes a gente quer alcançar ou até mesmo manter alguma coisa que a gente acaba abrindo mão pra conseguir manter, né? Pra conseguir conquistar. Seja um emprego, sejam bens materiais, sejam relacionamentos. E isso, até certa medida, é legal, é natural, afinal de contas, cada escolha é uma renúncia. Mas e quando a gente abre tanto a mão que isso acaba descaracterizando a nossa própria personalidade? Ou pior, quando isso acaba forçando a gente a tomar certas atitudes que a gente não queria tomar? Será mesmo que tudo aquilo que a gente quer conquistar ou tudo aquilo que a gente quer manter vale a pena? Será que não seria mais aceitável a gente repensar e estabelecer limites a nós mesmos pra que a gente não passasse pelo risco de acabar nos tornando pessoas que a gente não queria? E vamos finalmente para o veredito ver ou não ver? Eis a questão. Se esse filme tivesse meia hora a menos ele seria muito melhor. Ele não seria um filme ótimo, mas com certeza seria melhor do que esse aqui. A parte da investigação é legalzinha porque eu gosto de cenas de interrogatório, gosto dessa perseguição ao assassino, entendeu? Mas o desfecho desse filme, cara, é muito fraco, não gostei, não gostei mesmo. É claro que se você for fã incondicional desse tipo de história, você pode até acabar se divertindo. Pelo menos eu com certeza não vou reassistir. Mas agora me conta, você gostou desse filme? Você achou que foi algo revolucionário? Você achou que a fotografia foi muito bonita e que os efeitos especiais estavam bons? Vamos conversar um pouquinho mais sobre esse filme? Ah, e não esqueça de curtir, se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum novo vídeo que eu postar por aqui. Eu vou indo nessa e eu espero que você tenha uma semana maravilhosa. Valeu!